Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo vlog do VD e hoje eu vou falar pra vocês sobre as minhas férias, né? Por causa que eu peguei as férias do canal, né? Infelizmente acabei ficando meio enrolado lá pelo final do mês Então eu não consegui postar muitos vídeos ainda, né? Eu postei na semana passada o Let's Play do VD do Smash Flash 2 e tal, né? Só que tipo, a minha intenção era na verdade voltar com os vídeos lá do Bok Tai pra terminar logo aquela saga toda, né? Mas, sabe? Eu quero fazer esse vídeo aqui não só porque ele é um filler, mas também por causa que, querendo ou não, os vídeos do Bok Tai ainda são meio complexos de editar e tal, né? Eu preciso de um pouquinho mais de tempo, mas eu só tô terminando de fazer pelo menos a parte 1, né? Eu vou ter que fazer duas partes extras, né? Eu pedi uma coisa com todo esse negócio, viu? Nunca faça um Let's Play e quero mostrar tudo de um jogo do Hideo Kojima, porque é puta merda Enfim, vamos falar então hoje sobre minhas férias e o que eu fiz nas minhas férias, né? Além de relaxar Na verdade, quando eu tenho férias do canal, né? Às vezes elas acabam sendo meio frustradas, sabe? Tipo, ano passado mesmo eu acabei ficando muito doente, não consegui aproveitar muito bem minhas férias, né? Só que nesse ano eu fiquei doente uma parte, mas, sabe? Não foi tão ruim assim, né? É que tem envolvido muita coisa pessoal, então eu não posso falar muito, né? Eu vou focar só nas coisas que eu posso falar pra vocês mesmo Que é tipo, ah, eu joguei tal jogo, eu consegui fazer tal coisa, eu planejei tal coisa pro canal Que eu não vou falar muito, porque senão seria spoiler, sabe? Esse tipo de coisa e tal, né? E falando sobre os jogos que eu joguei, na verdade, né? Eu joguei The Messenger, que foi um jogo que o irmão do Marcelo, o Marcel, me deu de aniversário, né? Junto com DuckTales e Resident Evil 4 The Messenger é um jogo que eu tinha interesse, por causa que eu sou muito fã de Ninja Gaiden, né? Então, tipo, quando eu vi o The Messenger, eu pensei, caraca, parece Ninja Gaiden Interessado Foi um jogo que me surpreendeu bastante, na verdade, sabiam? Porque eu esperava só que fosse estilo Ninja Gaiden clássico Mas ele tem uns twists ali no meio que eu fiquei tipo, caraca, velho Eu não esperava por essa, sabe? Foi um jogo muito bom e eu quero muito falar dele aqui no canal no futuro, algum dia, né? Só que aquele negócio, eu vou ter que gravar o gameplay dele primeiro Por causa que eu acho bom gravar o gameplay do jogo pra poder, tipo, ilustrar o que eu tô querendo dizer e tal, né? Mas, além de The Messenger, eu também joguei DuckTales Remaster, né? Foi um jogo muito bom, na verdade, né? Tipo, foi um jogo bem bonitinho, bem feito, né? Não foi tão difícil Mas, ainda assim, eu estaria mentindo se não te falasse que eu passei um sufoco lá no finalzinho do jogo, né? Mas, tipo, foi divertido ainda, né? Foi bem legal e tal Tirando esses jogos, na verdade, eu tentei jogar Devil May Cry 4 Porque tava na promoção, eu comprei ele, né? Mas, infelizmente, o jogo não tá querendo rodar no meu computador Eu paguei pra aquele jogo, mas aí, quando eu tento jogar ele, ele não roda Ele só crasha direto e, tipo, ai Mas, além disso, pra falar a verdade, eu queria comprar a HD Collection faz anos, né? Por causa que, sabe, Playstation 3, né? Eu adoro Devil May Cry também, tudo Mas, aí, eu comprei pro PC mesmo por causa que, sabe? Tava barato Tem mods, né? Tipo, sempre bom e tudo Mas, eu não joguei muito ainda Eu só joguei um pouquinho do 3 Por causa que o 3 é o que eu mais joguei quando eu era mais novo, né? Mas, além desses jogos, né? Eu também experimentei muito emuladores esses últimos tempos, né? Por causa que, tipo, por mais que eu tenha um Playstation 2 Um Nintendo Wii e tal, né? Tem umas horas que é bom eu ter um emulador em Standby Pra conseguir gravar algumas coisas, né? Pra poder deixar a imagem mais bonitinha e tal, né? Porque, vocês lembram quando eu fiz aquele vídeo do King of Fighters 2002, né? Com o Playstation 2 mesmo Na verdade, a imagem tava muito zoada, né? Por mais que eu goste de jogar os videogames originais e tudo, né? Ainda assim, é bom eu ter uma opção pra conseguir gravar pro canal mesmo, né? De emuladores, na verdade, o que eu joguei esses dias foi Speed Racer do Playstation 2 E Burnout Revenge Sim, dois jogos de corrida pro Playstation 2, né? Eu também testei, na verdade, o The Bouncer Mas eu não cheguei a jogar muito Speed Racer, pra aqueles que não conhecem É um jogo muito bom mesmo, né? Ele é tipo F-Zero Só que com umas mecânicas diferentes aqui e ali e tal, né? Eu recomendo para caralho o filme de Speed Racer, tá? Aquele filme é bom pra cacete E não deixa ninguém te dizer o contrário, tá? Aquele filme é bom Tem gente que fala Ah, não é tão Speed Racer assim esse filme É sim, para com isso, tá? É meio desviando do assunto, né? Desculpa, mas... Acho que nas coisas de Speed Racer que eu já vi na minha vida, né? Que seria o anime original Um pouquinho de Speed Racer X Aquele desenho lá, estranho Speed Racer Nova Geração E esse filme Eu acho que esse filme é um dos meus favoritos, sabiam? Tipo, eu gosto do anime original também, todo Eu não gosto muito do Speed Racer X, na verdade, né? Eu não assisti muito Mas o pouco que eu assisti quando eu era criança Eu não gostei tanto assim e tal E eu também não sou muito fã, hoje em dia Daquele desenho lá e tudo, né? Nova Geração Eu não sei se ele é bom, na verdade Eu devia assistir de novo algum dia O filme é bom pra caralho, né? Tipo, é um filme bom de Speed Racer É um filme bom de F-Zero, o que não amar, sabe? Mas aí que tá, o jogo é bom, né? O jogo é realmente muito bom Tipo, tem pro PlayStation 2, tem pro Wii e tal Eu joguei a versão de PlayStation 2 Por causa que é mais fácil de emular e tal, né? E tipo, é um jogo bem divertido mesmo, sabe? E é muito competente Muito bem feito, né? Mas, além de Speed Racer Eu também joguei Burnout Revenge E Burnout Revenge é foda demais Eu amo aquele jogo Ele me lembra muito da minha adolescência, né? Não só por causa que eu joguei muito da minha adolescência Mas também por causa que as músicas são muito daquela época mesmo, né? Mas, além desses jogos também Eu joguei, na verdade, Custom Robo pro GameCube, né? Que foi um jogo também que eu achei bem interessante, né? Eu ouvi falar coisas da franquia Custom Robo Eu joguei só o jogo de DS, Custom Robo Arena Eu gostei bastante do jogo, né? Eu quero falar dele algum dia no canal e tudo Tipo, com detalhes mesmo, né? Por causa que é um jogo bem divertido mesmo Eu adoro pra caramba Ah, é? Eu também joguei, na verdade, Jet Set Radio, né? Por causa que, assim, eu tinha no meu PS Vita E eu gostei de Jet Set Radio Foi um jogo que é meio dificinho e tudo Mas eu ainda me diverti bastante com ele, né? Aí eu fiquei tipo, ah, não Eu quero muito comprar esse jogo pro PC, né? Só que ele nunca tá em promoção Eu não sei porquê Ele tava em promoção um tempo atrás, né? Eu até vi aquele site lá Que mostra, tipo, quando os jogos tem promoção e tal, né? Ele parou de ter promoção depois de um tempo E eu fiquei tipo, ah, não Pega aí os 40 reais Me deixa jogar essa porra logo E, tipo, a versão HD do jogo é muito boa Eu acho bem divertido e tal Aquele negócio Eu meio que comprei pro PC Não só por causa que é um pouquinho mais fácil de jogar no controle Do que jogar no PS Vita Mas também pra poder conseguir gravar pro canal algum dia, né? Por causa que... Eu acho que é um jogo divertido E eu acho que seria divertido fazer um let's play Com o pessoal mesmo, né? Com o VR, o Wii, o minha irmã, né? Mas é divertido ver como é que eles reagem ao jogo, né? Por causa que eles não conhecem tudo Mas, sabem, eu também tô jogando no Jet Set Radio Por causa que... Além de ter me acostumado muito com os controles Eu também tô muito animado pro Bomb Rush, né? E, tipo, falta pouco pra Bomb Rush, cara Falta pouco pra Bomb Rush, caralho Ai, eu tô tão animado com aquele jogo Puta que pariu É, basicamente é isso Agora, falando um pouquinho sobre coisas que eu fiz pro canal, né? Eu estou fazendo alguns roteiros, né? Pra conseguir, tipo, fazer novas coisas pro canal e tudo Eu gravei alguns gameplays pra poder fazer novas listas, né? É que alguns jogos são meio complicados de gravar gameplay Eu tô tentando ainda Por causa que eu quero muito fazer mais listas aqui no canal e tudo, né? Faz tempo que eu não fiz mais esse novo jogo, na verdade Eu tenho alguns planos novos, né? Que nem eu falei antes, né? O canal vai entrar numa nova era, né? A New Age of Heroes Mas pra conseguir, tipo, realmente fazer essas coisas Eu preciso de um tempinho extra Por isso que eu tô fazendo uns vídeos meio filler, né? Pra conseguir, tipo, encher linguiça Mas ainda fazer um conteúdo divertidinho pra vocês, né? Então, sabem É assim Eu sei que esses vídeos aqui são meio simplinhos demais e tal, né? Só que eu espero que vocês gostem pelo menos Por causa que é um conteúdo que eu tô fazendo de uma forma meio que de boa, né? Pra poder conseguir, tipo, fazer um conteúdo melhor pra vocês depois e tal E pra não deixar o canal parado, né? Porque o canal já ficou muito parado, vamos falar a verdade Eu também, na verdade, tinha algumas ideias pra alguns extras novos, né? Não só cortar algumas partes aqui e ali Todo de uns vídeos e postar e tal Eu também queria fazer algumas piadinhas novas, né? Que não encaixam em nenhum vídeo, então Melhor fazer só a piadinha mesmo Mas eu preciso de um tempinho também Por causa que essas piadas, elas exigem um pouco de trabalho braçal, sabe? E não é de mim, na verdade Eu preciso de alguém pra poder segurar a câmera E eu não tenho ninguém pra segurar a câmera Então, sabe? Vou ter que esperar um pouquinho, querendo ou não, né? Mas basicamente é isso, né, pessoal? Tipo, eu tive férias relativamente boas, né? Lá pelo final foi meio complicado Por questões pessoais e tudo Mas, no geral, foram férias boas Eu consegui descansar bem no canal Consegui renovar minhas energias Mas, tipo, continuem ligados aqui no canal Por causa que eu vou fazer ainda mais vídeos, né? Mais listas Algumas coisas novas Que eu não vou falar o que é Porque seria spoiler E é isso aí, né? Esse vídeo ficando por aqui Se você gostou do vídeo, então, por favor Clique em gostei Comenta aí embaixo também O que eu achava desse vídeo, né? Se você tem alguma coisa pra poder falar Dos jogos que eu falei, né? De Speed Racer, talvez, né? Tipo, sei lá Fala o que você achou aí embaixo também, toda E é isso aí Valeu, falou E até mais E é isso aí Legenda por Sônia Ruberti